Olá, meu nome é Renato Basila e acabei de comprar minha SUV pagando muito menos. Tive isenção de impostos e PVA e rodízio nunca mais. E tudo isso graças a mega isenções. Você sabia que também pode ter essas vantagens todas? Um amigo meu do futebol que me indicou a mega isenções quando eu lesionei o meu joelho. Eu não sabia nada sobre lei de isenções. Eu achava que se aplicava apenas a cadeirantes ou pessoas que têm lesões mais severas, como, por exemplo, amputações. Só que segundo alguns estudos, até 85% da população brasileira tem esse direito. São pessoas com mobilidade reduzida. Veja só algumas enfermidades que dão direito à isenção de impostos. Sequela de AVC, hérnia de disco na coluna, artrodese, prótese de fêmur, cirurgia de joelho, câncer de próstata pós-cirúrgico, insuficiência renal em uso fístula, encurtamento de membros, síndrome do túnel do carpo, cirurgia de punho, câncer de mama, cirurgia da coluna, espondilite anquilosante, artrose de quadril, cirurgia e ou lesão de ombro, condromalácea patelar do joelho, estomias, artrite, amputações e doenças renais crônicas. E como eu lhe disse, você pode ter até 30% de desconto no valor do seu zero quilômetro. Não importando o valor do veículo que você quer comprar, você nunca mais pagará IPVA e ficará livre das restrições do rodízio. Somente falando na isenção de imposto, você paga muito menos em carros como o Chevrolet Onix, ou ainda no Honda Fit, no Hyundai Creta ou ainda na BMW X1. E aqui na Mega Assessoria As Isenções, você tem tudo em um só lugar, com muito conforto, rapidez e com 100% de transparência. Venha fazer uma avaliação totalmente gratuita e sem compromisso. Afinal, por que pagar mais se você tem direito?